Então, cara, que tá começando no mundo da estética e quer ficar xifado estético, não adianta tu tacar carga, velho. Primeiro, tu tem que aprender a fazer o movimento da maneira adequada. E aí, depois, tu vai subindo as cargas. Não adianta tu começar com o peso e fazer igual um imbecil. Tu vai estar passando vergonha e vai ser ridicularizado. Não é o intuito aqui. Então, pega um pezinho, nem que seja 2kg, 3kg, e faz focando na qualidade do movimento. Tu tem que aprender primeiro a fazer execução pra depois aumentar a carga. Não adianta tu tentar fazer tudo de uma vez que tu vai estar fazendo besteira. Beleza? Um passo de cada vez. Aprende primeiro a fazer o movimento e aprende a contrair o músculo. Depois que você ir pegando um pouco de consciência corporal, você pode ir aumentando as cargas, tá? Então, o primeiro exercício vai ser rosca alternada. O foda de treino de bíceps é que é tudo rosca, né, cara? É uma parada meio estranha. Mas vamos lá.